Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Tem mais um superchat aqui, cara. O Guilherme Fraga mandou aqui. Olivinha, não sei se você pode falar sobre esse tema, mas dá pra falar um pouco sobre os salários do basquete brasileiro, né? Acho que isso estende também para os esportes olímpicos, né? Porque o jogador de futebol, meu irmão, é uma parada escolada da realidade do Brasil, assim, né? Os caras ganham muito dinheiro. Não que... Você deve pensar que todos os esportes teriam que ter essa... Mas é um esporte que fatura muito dinheiro, então, um jogador... Exatamente. Como é que é a realidade financeira, assim, o cara top do basquete no Brasil, assim? Enquanto ele chega a ganhar, assim? Cara, assim, não vou falar em valores, porque eu não sei o valor de todos os jogadores. Não tem nem comparação, não chega nem próximo a jogador de futebol, principalmente as estrelas. Mas o que eu posso falar é que eu ganho o suficiente para viver bem, mas menos do que eu mereço. Eu ganho muito bem. Eu ganho um salário muito bom para poder fazer o que eu faço. Consigo viver uma vida muito boa. Muito boa. Mas quando acabar o basquete, provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa. Não dá para você ter... Não é dinheiro de pé de meia, né? Não vai ter, tipo assim, não sou um Neymar, não sou um jogador de futebol top, mas eu tenho um salário muito bom. A nível, assim, do que a gente está vendo hoje em dia aí. Na realidade brasileira e tal, principalmente. Não são todos os clubes que pagam um salário muito bom, mas eu estou no Flamengo e... Deve ser o que consegue pagar melhor, né? É um dos que tem o investimento maior. Se não for o maior, está ali, top 3. E aí eu consigo viver muito bem agora com o salário que eu tenho, mas após a minha carreira, provavelmente eu vou ter que dar uma continuidade. Não vou ficar em casa sem fazer nada, porque um dia o dinheiro vai acabar. Mas sem dúvida nenhuma que eu ganho bem, sim. satisfeito com o salário que eu ganho. Principalmente dentro da nossa realidade. Mas é o que o Eliminha falou, cara. Eu acho que isso é a realidade da maioria dos esportes olímpicos no Brasil, né? Exatamente. Os jogadores conseguem fazer aquele pé de meia para ficarem a carreira toda até sem trabalhar, sustentar gente pra caramba. Exatamente. Que para de trabalhar, pai, mãe, primo e tio, não sei o quê, bota todo mundo... E a galera dos esportes olímpicos não. Se aposentou, vai ter que procurar. Vai ter que procurar alguma coisa, vai ter que trabalhar. Tem gente que fica no esporte, tem gente que vai pra outra área, continua, vai ter que trabalhar. É. Não são... Cara, no esporte olímpico assim, pouca gente que eu vejo assim, que se aposentou e fica em casa sem fazer nada. Sem fazer nada. De repente, estrelas do vôlei, que jogaram na Europa também, né? Talvez, é. O pessoal do vôlei, de repente, tá num patamar maior do que o... Muita empresa grande aqui, né? Porque eu lembro que uma época diziam que... É, mas tem que jogar na Europa também. Não é, mas eu lembro que a época diziam que a... É, é. Não sei se ainda é costume assim. Mas eu acho que aqui no Brasil... Que a Liga Brasileira pagava top, né? Pagava pau a pau. Do vôlei, né? Do vôlei, a Liga... Exatamente. A Superliga Masculina e Feminina, porque eu lembro que teve uma época que a gente recebia aqui, pô, jogador russa, jogador americano, jogador... E aí fizeram uma matéria falando disso. Olha, hoje... Eu não sei se ainda continua, né? É, o jogador... Falou com a realidade do vôlei mundial. É, tipo, a melhor liga que tem seria a italiana. E a brasileira tava ali. É. No vôlei, eles andam no vôlei, né? É. É, eu sempre falo que eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. Tá bom. Dessa forma aí... Geralmente é assim, né? É, exatamente. Tchau, 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 tchau.